Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Xagra São Jorge, de Santarém do Pará. Hoje está aqui com um vídeo especial. Estamos aqui numa viagem de Santarém a Manaus, onde passamos por várias cidades. Tivemos a oportunidade de parar e filmar aqui a cidade de Parantins, onde vamos estar filmando e mostrando a você aqui com imagens de drone nessa cidade maravilhosa. Estamos aqui se aproximando da cidade de Parantins, onde tem a festa todos os anos do boi garantido e boi capixoso, que é realizada sempre no mês de junho, hoje com a semana do mês de junho. Um evento maravilhoso, onde reúne milhares de pessoas de várias outras localidades, tanto do Brasil como de outros países. Já virou aí uma referência, um festival turístico que tem aqui no estado da Amazônia. E vamos falar um pouco da história de Parantins, que muitos não sabem que Parantins era uma cidade, era uma província do estado do Pará, que se tornou vila. E no ano de 1822 se tornou cidade, no ano de 2022 completando seus 170 anos, agora dia 15 de outubro a cidade está de parabéns. A cidade está maravilhosa, eu creio que vai ter uma grande festa, esse local maravilhoso. O estado de uma cidade maravilhosa, o estado do Amazonas, que antes fazia parte do estado do Pará, e aí no ano de 1848, quando se tornou e fez parte para o estado do Amazonas. E hoje é uma cidade do estado do Amazonas, onde tem esse grande festival de Parantins, que é conhecido, que é o Festival dos Bois Garantido e Gratuchoso. É uma cidade maravilhosa, eu tive a oportunidade já de passar outras vezes de barco, e hoje estou passando aqui novamente, e aí com a oportunidade de poder colher a imagem de drone, e estar mostrando para vocês, está bom pessoal, a gente vai estar mostrando a imagem maravilhosa, vocês vão estar conhecendo um pouco com a gente aí de Parantins. Não pude filmar muito, foi uma passagem muito rápida, e não pude descer, para poder conhecer aqui a cidade mais de perto, mas eu tive a oportunidade de levantar o drone, e estar mostrando essas imagens para vocês, está bom? Essa nossa viagem é de Santarém e Manaus, onde passa por várias cidades, e onde eu tive a oportunidade de passar de dias, eu estive aí filmando e mostrando para vocês, está bom pessoal, a gente vai estar aí durante esses próximos dias, a gente está mostrando todo o percurso da nossa viagem, mostrando as comunidades ribeirinhas do estado do Pará, do estado da Amazônia, do Rio Amazônia, do Rio Negro, que tem uma grande diferença aí de cultura, de pessoas, a gente quer estar mostrando para vocês, está bom? Já peço para você que está aí no nosso canal pela primeira vez, se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente, fique conosco aí, a gente vai estar aí sempre, levando vídeos especiais para vocês, de várias localidades, a gente for passando, está bom? Como vocês já perceberam, você que viaja aí com frequência Santarém e Manaus, nós estamos aqui parados numa balsa, o porto de Parantins está com problema aí na estrutura, e estão usando aqui uma balsa, aqui na proximidade de uma empresa, para poder fazer aí o procedimento do embarque e desembarque de passageiro. E aí Se inscreva no canal E é isso aí pessoal Estão chegando aqui no final de mais um vídeo Hoje aqui da frente da cidade de Parantins Mais preciso aqui no porto de Parantins Onde tive a oportunidade de levantar o drone Mostrar essas imagens maravilhosas pra você Peço pra você que está aí pela primeira vez Se inscreva nesse canal, deixa o like, comente E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser A gente vai estar aí com mais vídeo pra você Muito obrigado de coração a todos vocês aí Forte abraço E até o próximo encontro aí, se Deus quiser E aí 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 E aí